Olá, caros alunos, sejam bem-vindos à disciplina de políticas econômicas. Eu sou a professora Josélia Teixeira, sou formada em Economia pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, tenho mestrado pela Universidade Federal de Santa Maria e doutorado em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Paraná e doutorado em Sanduíche pela Universidade de Coimbra, em Portugal. Nessa disciplina, o objetivo principal é tratar sobre as principais políticas econômicas. Então, vocês vão encontrar a disciplina dividida em unidades, as quais vocês vão encontrar um e-book explicativo, especialmente das políticas econômicas, como política monetária, taxa de juros, política cambial, política de rendas. Esse é um dos principais materiais para vocês entenderem quais são os instrumentos de política econômica. O objetivo principal da disciplina é que vocês tenham uma visão geral da política econômica, como esses instrumentos funcionam, como o governo pode intervir no mercado por meio da política econômica e quais são os objetivos de política econômica que estão intrínsecos na aplicação de cada instrumento. Porque a política econômica, ela serve tanto para estabilizar a economia, como também ela pode atender objetivos de crescimento e desenvolvimento. Vocês, em todas as unidades, vocês vão encontrar o material disponível para esclarecer as dúvidas. Nós teremos o chat, onde eu estarei disponível também para responder as dúvidas. Teremos webconferência, onde podemos ter um contato mais pessoal para responder aquelas questões que o material talvez não tenha sido tão claro para vocês. Espero que o material seja adequado, atenda expectativas. E estamos à disposição para qualquer dúvida. E espero que vocês tenham bons estudos e gostem da disciplina de política econômica. E até a próxima.